Música Os verme te arrodeia, fica esperto tiozão Quanto menos cê espera, cê vê um te dando a mão Um braço a braço, dinheiro e buceira Piscou o zói duas vezes, desenhou tua caveira Sorrisinho da miséria, com dois tapinhas nas costas Teus irmãozinho te empurrando no bug jump sem cordas Viadinho do carai, Zé Polvinho do carai Profissão, seca a pimenteira Se é um cê tá graduado, mal me vê, abre os dentes Ou vontade de comprar um trabuco e descarrega os dentes Mas não sou consciente, fui criado em Correntina Lá nós é tudo calmo, só mata e bota fogo em cima Gasolina, ê, povo ignorante Nem fumava e já falava que Bob era traficante Nem maconha, bensila, cocaína Andava seco, fosse assim, tava cercado de mina Mina não melhora, aspirador de pó Habilidosa com os grandes lábios, médio e menor Nunca dei valor a parte puta porca interesseira Faladora, bafo de cunhão, resto de feira Que é uma beleza e se pinam nas rondas, bich Tiram ondinha de merda com os piscis no nariz E ainda diz Que amo o mundo e vai mudar a luz de formis Que amo o verde e a natureza e lê machado de assis É o caralho Que esses filha da puta vão me ver derrubado O Zé que é fovinho, eu taco fogo, pois é mato Uns quer furar meu zonho, outros só quer atrasar o lado É o caralho, é o caralho, é o caralho Que esses filha da puta vão me ver derrubado O Zé que é fovinho, eu taco fogo, pois é mato Uns quer furar meu zonho, outros só quer atrasar o lado É o caralho Tem uns que nascem pra ser verme, outros pra ser leão O Zé Polvin nasceu pra tá na janela de botucão Freio de camburão, é que nem a risada do cão O mundo gira e nem sempre quem roda é o vacilão Ela diz que o 9-0 como a satisfação Diz que essas merda de rap é pra maconheira e ladrão Escuta Belo, Cris, Brau, Sertanejo e os pagodão Cheia de personalidade Rebolê, chão, chão Já pra entender que eu não faço rap pra ser mais uma puta Que enche a cara e cheira pó, mas nem sabe por que que usa O bonequinho do sistema, diz que é função e é problema É ramelado e se sai que nem tatuagem de rena Os aliados do cão, tão de rolê nas esquinas Até é cego, surdo e mudo, quer comer sua mina Diz que é parceiro, dá braço no som, levanta a mão pra cima Refresco pros invejinhas, 50 metros de pica Então se pica, trambiqueiro, pilantra, descarado Confio mais nos PM, cê mesmo tudo safado Eu não cutuco com gravetas, onça no meio do marco Pra não sair sem cabeça, o braço e perder os bagos Vacilão do caralho, invejão do caralho É dos que pensa que abafa, mas quando vê, tá abafado É rio que tem piranha, jacaré, nada de costa Só não me chame pra descer, pois quem desce é bosta É o caralho, que esses filha da puta vão me ver derrubado O Zé que é polvinho, tá com fogo, pois é mato Uns quer furar meus olhos, outros só quer atrasar o lado É o caralho, é o caralho, é o caralho Que esses filha da puta vão me ver derrubado O Zé que é polvinho, tá com fogo, pois é mato Uns quer furar meus olhos, outros só quer atrasar o lado É o caralho E da próxima vez vai ser pior E da próxima vez vai ser pior